A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 28 a 30 Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados Sob o peso dos vossos fardos E eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E vós encontrareis descanso Pois o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Eu posso dizer a uma pessoa que a vida Não vai ter fardos Eu posso dizer a uma pessoa que Todos os seus problemas estão resolvidos Seria desonesto Até porque Deus não nos fez Como um controle remoto para dizer Tudo vai dar certo Nada me incomoda Incomoda sim Incomoda a dor Incomoda a perseguição Incomoda a enfermidade E daí por diante Tantas coisas que efetivamente nos incomodam Só que tantas vezes carregamos apenas os nossos próprios fardos E nos custa tomar sobre os nossos ombros O fardo de Jesus A sua cruz A sua palavra A sua presença O seu amor Porque só Porque só este fardo de Jesus Nos liberta Nos transforma profundamente a vida Dá para escolher Dá para escolher Quero ficar com a minha cruz Ou quero tomar aquela de Jesus Quero arrastar os meus fardos Ou aceito O fardo de Jesus Que é suave O peso dele Que é leve A escolha é nossa Palavra de vida eterna O fardo de Jesus